O Pezinho da Terceira Boa tarde a todos, o canal Ilha Três está aqui na lindíssima vila do Porto Judeu para registrar mais uma vez o bodeleite, o famoso bodeleite Estamos aqui, vamos fazer uma entrevista às senhoras da Tasca Que Tasca é Esca? A Tasca, ai Jesus, é dos amigos, é dos amigos, é dos amigos, sim senhora E a senhora está aqui responsável por esta tasca? O meu marido, o João Boa noite Boa noite Ainda não, ai João Tu já veste-te mais João, louvado seja dez E a torada ainda não começou Boa tarde a toda a gente Isto é para os canais internacionais Tu não sabes onde é que vai ser transmitido, Maria O João é mesmo aqui da vila de Porto Judeu? Sim, sim, sim Que nasci de criados E tem alguns parentes imigrados na América ou Canadá? A América é no Brasil, é em Espanha Ele é internacional É famílias internacionais Quero mandar alguns abraços para os seus amigos e parentes Muitos abraços, muitos beijinhos Olha a tua prima Maria, se tu não mandas para Maria, ela vai ficar ofendida Maria, Maria, muitos beijinhos Maria, saudades tuas Diga-me uma coisa, a sua família, como é que era conhecida aqui na ilha, ou na vila? Qual é o meu querido? Ela vai se lembrar Ah, Joana, te lembras? É tal, porque era o João Cagadinho, vocês não conhecem? Ah, a tazca de João Cagadinho, de João Cagadinho, ah, pois é isso mesmo É a tazca mais antiga da freguesia, muito bem E temos aqui uma linda menina, qual é o seu nome? Laura Laura, que também está a ajudar aqui na tazca, não é? Estou, por acaso quer uma cerveja? É, mas eu não posso, eu não posso ver, eu estou em serviço, não posso ver Ah, mas a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, depois, depois, ah, sim senhor, sim senhor Estou a ver, tem bastante comida, tem o quê? Que tipo de comida tem? Fenas, temos cervejas, abelhinhas É linguiça, é moçada, é tudo o que tem Muita variedade, sim senhor, olha, obrigado a todos e um bom negócio, um bom negócio Obrigado Olha, boa tarde, o canal Ilha 3 está aqui com os mordomos da festa da, da Vila de Porto Judeu, a senhora é? Sou a Laura, muito boa tarde, a ser gente imigrante, estamos, somos nós os dois, eu e o meu colega André, vamos pedir pastores, mais ou menos Fazer o peditório Para ajudar na festa, para ajudar na festa, quem quiser ajudar na festa, ajuda, não dinheirinho para cá, toda a ajuda é pouca e depois não venham falar que a festa é fraca e que estes todos são fracos O senhor, a sua família, a sua família aqui como é que é conhecida no Porto Judeu? É, é conhecida para a família dos cabrinhas Ai, os cabrinhas, e a sua família? É dos farpães e pechitas Ok, muito bem, tem alguém imigrado que querem mandar beijinhos? Ai, se for para falar de toda a gente, senhora, a gente fica aqui o do Inter, mas já temos que pedir beijinhos para todos os imigrantes e para os meus títulos E dinheiro para a festa ser boa, para a festa ser boa! Deem bastante dinheiro, deem bastante dinheiro que estes todos têm que ser pagos, obrigado! Olha, boa tarde, o Canal Ilha 3 encontrou esta linda senhora aqui na Vila de Porto Judeu, de onde é que vem? Vem de São Mateus São Mateus? É do Porto Judeu É do Porto Judeu, e já vive há muitos anos em São Mateus? Sim, 32 anos Vem aqui a este lindo bodeleite Sim Pronto Ele faz participação do bodeleite Do bodeleite Ai, que bom! A família, como é que era conhecida? Só conheço pelo pai dele, é o José Lourenço, do Porto Judeu de Cima Porto Judeu de Cima Tem alguém imigrado que queira mandar cumprimento? Ele tem, tem família minha no Canadá e na América, meus padrinhos, família primos Pronto Beijinhos a todos Muito obrigada Obrigado Boa tarde, senhora Boa tarde Mais uma vez, o que é que a senhora é a estas festas? A mordou-me? A mordou-me, estou a botar as fitas para ver se dá um dinheirinho Porque a total também custou muito a fazer festa Claro, compreende, as coisas estão muito caras agora E o pessoal colabora muito Ah, sim, muito pouco, muito pouco Está tudo caro, está tudo caro Pois está tudo numa crise, está tudo numa crise Mas as tascas estão sempre cheias Ah, pois como vivemos E é tão boa na nossa ilha, não fala-se Já estou a perceber Tem algum parente seu na América que queira mandar beijinhos? Ah, posso ir para o meu pai, minha mãe, naquele fior Ah, está bom, está bom Olha, obrigadinha E muito sucesso Olá, como está você hoje? Estou bem, como está? Estou divertindo? Oh, sim, muito divertindo Você gostou de viver aqui no Porto Judeu? Muito, sim É isso a sua primeira vez, ou não? É a nossa primeira festa aqui, sim É a nossa primeira festa aqui Então, divertindo, muito brilho E isso é nós A nossa gente é muito divertida Nós amamos partidas Ah, isso é ótimo, ótimo para você Enjoy it, take care Olha, boa tarde, estou aqui com mais um grupo Que vem representar o Império do Caminho da Cidade Os Impérios do Porto do Caminho da Cidade Como é o seu nome? Meu nome é Tiago Faria A sua família é a família dos Farias? Exatamente Já estão há muitos anos ali no Império a trabalhar? Há muitos anos E como é que tem corrido? Sempre vai Sempre vai Mas a gente vê sempre a crescer O pessoal colabora muito Muito bem Mas a senhora está a ver aqui a nossa arrematação? Olha, outra arrematação ali, sim senhor Olha só lá que corra bem Muito bem Olha, tem alguém lá fora que queira mandar cumprimentos? Primos, primas, tem cunhados, cunhados No Canadá No Canadá, na América Saúde bastante para eles Beijinhos a todos Obrigado pelo seu tempo, obrigado Olha, boa tarde Estamos aqui na linda vila de Porto de Deus Vamos entrevistar estes dois senhores Como é o seu nome? Eu sou Carlos Azevedo E é residente aqui na vila de Porto de Deus? Há pouco tempo, há dois anos, sim E que tal? Está a gostar da sua estadia? Gostar muito, muito De onde é que veio? Canadá Canadá Há quantos anos reside? 50 anos Ah, muita É, muito gelo, muito gelo Tem a sua família aqui no Porto de Deus como era conhecida? Qual era o apelido? A família aqui é conhecida pelos Soares Tem parentes lá que queiram mandar beijinhos? Tenho meus filhos e nós mandamos um abraço para eles todos E força e que vêm cá à Ilha Terceira Muito bem, super, está cada vez melhor Obrigado pelo seu tempo, com licença Graça, graça nas cantigas O pezinho da Terceira Graça, graça nas cantigas Chama os moços ao terreiro E as janelas, rapariga E as janelas, rapariga Teu delicado pacinho Quando toca no caminho Logo toca o meu tampão Olha, boa tarde Estamos aqui com mais um grupinho pequenino Acho que são imigrantes, provavelmente Sim e não Quer dizer, passo metade do tempo cá, metade do tempo lá Já fui Formado, já foi imigrante? Sim E gosta sempre de vir cá à Ilha Ah, é mesmo daqui do Porto Osdeu? Não, eu sou de São Miguel Minha mulher é da terra É da Ribeirinha Oh, a sua esposa é da Ribeirinha Como é o seu nome, se faz favor? Fátima Correia Correia, da Ribeirinha A sua família na Ribeirinha, como é que era conhecida? Matheus Labandeira O Padre Ivo Rocha, que é da Ribeirinha, é o meu irmão Ok, e já está cá há muito tempo? Já está cá há muito tempo ou acabou de chegar? É quase metade do ano cá, metade do ano fora Ah, muito, ainda tem bastante Chegámos para a festa de Porto Osdeu, não podia deixar de ser Tem alguém lá? Tem nada a ver Olha, a família toda tem uns filhos, netos Tenho a minha neta numa bola de família Não Ok Você gostou? Sim, é bonito É isso a sua primeira vez aqui? Não, eu vim 17 anos atrás Uau, então, grandes mudanças agora, quando vim, isso é ótimo Então, quando vim? No 25º 2 semanas 2 semanas, aproveitem Obrigado pelo seu tempo, obrigado Aqui está o outro grupo de imigrantes Os senhores são aqui do Porto Osdeu? Somos aqui, senhor Como é o seu nome? João A sua família tem a terra Rabadas ou batata? Ah, batatas, senhor Já está aqui há muito tempo? Só aqui há um ano Há um ano Uau, fantástico, isto é espetacular Vem sozinho, vem mais a esposa E os netinhos Filhos, filha, 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 ah, fantástico Aqui são as netinhas Não Como é o teu nome? O.N. Ok, and your name? Madsen Madsen, beautiful And you? Lexi Oh, Alexi, beautiful You guys enjoy? That's great So, tem alguém lá que queira mandar beijinhos, alguns cumprimentos? Tem a família da minha esposa e eu também, tenho a família de irmãos e tudo Um abraço e um beijo para eles todos Pronto, obrigada Obrigada, obrigada Olha, boa tarde, senhora, boa tarde Eu sou o Luís dos Biscoitos, sim, senhora Eu estou aqui, canal Ilha 3 E nestas festas vocês são mordomos, vocês só ajudam É, está no... é o Espírito Soante Está numa função Isto é o Jantar de Bezerro Ai, muito bem Depes, papas A senhora acaba por voar O seu Luís, o seu Luís Seu Luís Seu Luís Seu Luís Está muito saborosa Prova Ah, já está docinho Está doce, está Está muito bom, muito bom Está muito bom, sim, senhores E o senhor ajuda ou é a família? Eu sou filho Eu sou filho aqui E a sua tia Arnestinha? Ah, sim senhor Sim senhor, sim senhor Pronto, pronto, muito bem As minhas vizinhas, a minha família toda Muito bem, sim senhor Tem muita ajuda Tem muita ajuda Ai a família Pordense Vocês querem mandar beijinhos para a América? Para as beijinhos, para a América, para o Canadá Para os meus primos, para os meus tios Vocês são uns grupos Nós somos um grupo que estamos a representar Não é a matança, é os produtos da matança O que se gasta na matança E assim, temos aqui Batata cozida com blagueita Temos aqui o Tramolso, fava escoada O presidão Favas, batata E cotume E a seguir Temos ali uma panela Que temos a fazer papas Especiais Mas a senhora tem que informar Porque ganham as papas Que nunca pegaste tu Ah, ok Deixa-me lá filmar Ai, eu estou a ver Estou a ver sim senhor Isto não ganhas turro Isto não ganhas turro Nunca, nunca Está bom, está bom Então não precisa vocês mexerem muito Basta engolir só Basta engolir Pronto 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 Esta menina aqui é filha de alguém ou uma galderia que vocês encontraram por aí Eu fui encontrado no Baldo de Luís e olha e o papai disse que eu era filho do Jacinteiro Lá tem uma ganaderia É, mas é de patos Ai é de patos É, é de patos É que nunca saem à rua Sai, sai É só papá aqui, papá ali, papá coloado Eu gosto muito, eu gosto muito da minha mulher Ah, isso é, ai Há quantos anos já estão casados? Ah, desde que houve papas em Roma Ah, pronto É, então já foi há bastante tempo Ah, muito tempo Vocês então querem mandar beijinhos para alguém lá fora que tenham? Ah, eu quero mandar beijinhos para a Rússia Para a Rússia Para a Rússia Ok Não tem ninguém lá Obrigado pelo seu tempo, adeus Boa tarde, boa tarde, senhor O seu nome é? O meu nome é Francisco Já reside aqui, é residente aqui ou? Sou residente Sim, senhor Já veio há muitos anos ou residiu fora? Residi no Conadá e agora estou cá A sua família aqui, como é que era conhecida? É de Porto José de Cima, a família de António de São Miguel Muito bem, sim senhor Tem ainda família lá fora que queira mandar beijinhos? Pois isso, vão ser irmãos todos que estão no Conadá Pronto, obrigado E este senhor aqui é cara conhecida, tem uma padaria Obrigado E o seu nome é? É Luís Soares Muito bem Moro no Refugue Na Casa 107 A senhora que está a formar, conhece-me muito bem Obrigado e beijinhos para todos e boas festas Tem alguém lá fora que queira mandar beijinhos? Tem, tem as minhas irmãs Eu adoro-las e as minhas sobrinhas Beijinhos para todos e um abraço Na América ou no Conadá? Na América Na América Pronto, os beijinhos aqui fica registrado, obrigado E vou ver a que eu estou até com vocês Onde é que está? A senhora já está a virar cá Olha, boa tarde, encontramos cá outra senhora, é residente no Porto Judeu ou é imigrante? Sou imigrante Imigrante, e há quantos anos está imigrada? Há 34 Há 34 Há muitos aonde? Na América ou no Canadá? No Pico da Urso Ah, é no Pico da Urso, mas a senhora é de Porto Judeu? Pois, só imigrei para o Pico da Urso Também se imigrava para lá naqueles tempos que casou E a sua família como é que é conhecida aqui no Porto Judeu? É os carrosos Tem alguma família imigrada que queira mandar beijinhos? Tem carros, tem queimados, tem teodores, tem muita gente para a América, para o Canadá Beijinhos para todos Se querem-se beijados Obrigado pelo seu tempo, divirta-se Boa tarde senhoras aqui, vocês são residentes ou são turistas? Residentes Residentes aqui no Porto Judeu, nascida cá no Porto Judeu? Sim A sua família como é que era conhecida? Ganhões Já ouvi falar nesse nome, sim senhor, uma família grande Muito E depois emigraram? Sim Muito bem Diga uma coisa, está a gostar das festas da Vila de Porto Judeu? Sempre Tem alguém emigrado ainda que queira mandar alguns beijinhos? Tenho, 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 tenho Beijinhos para todos, beijinhos para todos E aqui esta senhora tão linda de óculos, o que é que diz a esta festa? Ai gosto muito, a nossa Vila de Porto Judeu, faz sempre festas lindas, tudo lindo, pessoal lindo, tudo lindo Diga uma coisa senhora, a senhora é residente cá ou veio de fora? Cheguei ontem de Corfo Ai do Corfo, sim senhor, tem alguém emigrado que queira mandar beijinhos? Vem a família toda, é uma longa tamanho Quer mandar beijinhos? Beijinhos e abraços para todos Pronto, obrigada Vamo na cadernada de Deus Que delicado Passinho Quanto Vocês Não oferecem vida nenhuma aos pão Atenção 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 Am�� Atenção A senhora é imigrante ou é residente de cá? Eu sou imigrante Imigrante Chegou cá há quanto tempo? Já está aqui há muito tempo, ou não? Uma semana. Uma semana. E que tal? Está gostado? Claro, sempre. Vem aqui às nossas festas, não é? Não, assim, apanhei as festas, mas não vim propriamente para as festas. Outros motivos? Para ver a família? Tem mais família cá? Sim, tenho o meu irmão, primos, tias, eu tenho uma padrasta. A sua família como era conhecida aqui no Porto de Sedeu? Ah, o Manoel Marouz, o Meia Bola, o Jorge Matateu. Sim, senhor, grande jogador, lembro-me de seu pai a jogar. Tem alguma família ainda, não sei se veio da América ou do Canadá, tem alguma família lá da América que queira mandar beijinhos? Filhos, tenho mais filhos, muitos beijinhos e para mais netos e para marido. Ai, não vou aí consigo, não pude ver consigo, pronto, às vezes a vida não permite, tem que ser, fica para a próxima, há sempre uma próxima. É que esta senhora, diga-me lá o seu nome. Sou Manuela Silveira. Manuela Silveira, a senhora mais conhecida, a sua família como era conhecida? Sou filho do Manoel Lindouca ou Manoel Marouz e a minha mãe que era conhecida pela Maria Futurina. Uau, e é residente cá na Índia? Sim, sim. Muito bem, então sempre residiu aqui, eu estou a ver ali aquela carinha muito limitada. É o meu netinho. Seu neto, como é que tu te chamas? Gonçalo. Gonçalo, e estas festas? Tens alguém emigrado lá que queiras mandar beijinhos? Não tens ninguém? Não. Um beijo só para o meu filho, irmãs e sobrinhos que tem lá. Pronto, gostem muito. Obrigada. Obrigada, e obrigado por vir. Obrigada, e obrigado por vir. Há poucas, mas lá tem mais. A sua família aqui como era conhecida? Por São Pais. São Pais, sim senhor. E a sua família como era conhecida aqui? Os funcheiros. Os funcheiros? Tem família lá fora que queiram mandar beijinhos? Tem tis e primos e gente de amiga. Na América ou no Canadá? No Canadá e na América. E onde o Canadá, meus irmãs, meus filhos, tias, primos, para todos, para todos. Pronto, obrigada. Nada, Luís. Muito obrigada. 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 Obrigada, Luís. Obrigada. Obrigada, Luís. Sim senhor. E a sua esposa? Eu sou da Fonte Pais Estrada, estou no Canadá há 52 anos e agora estou cá à visita por seis meses, gosto muito de vir de visita. A sua família como era conhecida? Eram os germenhos que já foram manifestar. A sua família foi manifestar, sim senhor. Vocês ainda têm alguém, familiares no Canadá que queiram mandar beijinhos e abraços? Tem, tem muita família, tem filhos lá também, um beijo, um abraço para toda a gente e para meus amigos todos, que têm muitos amigos, seja pelo amor de Deus, espalhaço toda a banda. Com muito gosto. Eu tenho filhos no Canadá e tenho as mãos aqui na terceira, beijinhos para todos, que sejam todos de saúde. Pronto, obrigado pelo seu tempo e voltem sempre. A Ilha Três. A Gracieta. Sr. Luís, Sr. Luís, Sr. Luís, faz favor, a senhora é residente cá ou é imigrante? Não, eu sou imigrante. Ah, imigrante, a da onde? Flórida. Ah, da Flórida, a senhora tem sorte, bom tempo lá. Bom tempo. O que é que lhe trouxe aqui? Olha, vim ver vocês. Ah, saudades do Porto Judeu, não é? Muitas. Ainda tem, ainda tem familiares, imigrantes? Não, não tem mais ninguém, essa sou eu. Ah, é só sua. Este senhor que está aqui é a guarda-costas? Não, ele vem, ele vem. Ah, é a guarda-costas? Pois trouxe-o, trouxe-o para aqui, coitadinho, para vir às festas. Claro, então como é ele? Coitadinho, como é o seu nome? Eu não tenho nenhum. Ah, coitadinho, ainda nem sabe falar. A senhora nem lhe ensinou a falar ainda. Não, ele só fala inglês. Ah, só fala inglês, ok, ok, that's good, that's good. A sua família aqui, como é que era conhecida? Aqui, ele não tem família aqui. Ah, é órfão mesmo. É órfão mesmo. Coitadinho, coitadinho. Olha, divirtam-se, que gostem muito e que volto sempre ao Porto Judeu. Porto Judeu agradece sempre. E a si também, que gosto muito. Beijinhos. Ah, se Deus quiser. Ah, ele está sempre... Eu acho que ele já é a sombra da senhora. Está sempre atrás. Está sempre atrás. Está sempre atrás. Obrigado. Olha, boa tarde, senhora. A senhora é imigrante ou é residente cá? Sou agora residente cá, metade e metade. Veve na América seis meses e cá seis meses. Sim, senhora. E o seu nome é? Maria de Lourdes Lourenço. A sua família é mesmo aqui do Porto Judeu? Não, o do meu marido. O meu marido é que é dos Rabadas e minha mãe e meu pai... Minha mãe era dafeteira e o meu pai era de São Bartomoel. Muito bem. A família do seu marido então era aos Rabadas? Que a senhora... E onde é que eles residiam? Ei, Jesus... Talvez? Não, eles eram mesmo daqui. A casa da avó do meu marido era mesmo lá. É bem central, é bem central. Muito bem. Então a senhora ainda tem alguém lá fora, na América ou Canadá, que queira mandar beijinhos? Sim, beijinhos à minha mãe, o meu pai, Manuel e Maria de Lourdes Tristão, aos meus irmãos, a toda a gente que estão lá. Muito bem. Divirtam-se e voltem sempre cá. Obrigada. Obrigada. Agora, temos aqui outro grupo, outro grupo aqui, dentro da tasca, da tasca dos churros e farturas. Muito bem. E que tal? Como é que está a correr aqui o negócio? Está a correr bem. Está a correr bem? Está, sim, senhora? Muita gente está a aderir aqui aos vossos... Principalmente tem estado. Temos aqui o Larga Guichet. Muito bem. E o seu nome como é? O meu nome é Carlos, mas a patroa é ali, a Jéssica. A patroa é a Jéssica. A senhora... A Jéssica é a mesma aqui de Porto. Está, cheguei. Sim, senhora. Os heróis. A sua família como é? O que se chama? Como é que é que se chama aqui? Os crongos. Ah, a família dos crongos, senhor. Uma família grande. Uma família grande. Os chanques, crongos e vivinhos. Crongos e vivinhos, sim, senhor. E diga-me uma coisa. Tem alguém imigrado que queira mandar beijinhos? Aos imigrantes da América e do Canadá. Família sua deve ter lá bastante também. Muita. Obrigada. Olha, continuação de boas festas e um bom negócio. Está bem? Obrigada. Está na rola. Eu fui à esteira. A mena, não. Agora não. Paolo, Paolo e ela. Paolo e ela que está a falar. Paolo e ela. Paolo e ela que está a falar. Paolo e ela que está a falar. Paolo, paolo. Boa tarde, encontramos aqui um casal residentes ou imigrantes? Ascamos imigrantes. Bem, imigrantes na terceira. Ah vieram emigrantes na terceira, na vila de Porto Gedeu, e vieram aqui ao Boa de Leite de Porto Gedeu? Sim, todos os anos nós vamos, amigos e é ao mesmo tempo o Boa de Leite, a gente vê os amigos e ao mesmo tempo o convívio e amizade. Bom, vê-se bastante gente, conhecido, imigrante, muito bem, diga alguma coisa, tem alguém emigrante queira mandar abraços, beijinhos? Olha, tem os meus irmãos que estão no Canadá, e sobrinhos, beijinhos e abraços e saúde para eles todos. Venham cá. E a senhora tem alguém emigrado? Não, não tenho irmãos, e tenho tia e primos. Quer mandar beijinhos? Beijinhos para eles e para a minha prima da América, a Miqueta. A Miqueta, muito bem, beijinhos. Muito beijinhos para eles. Obrigado pelo seu tempo, obrigado. E aí A Miqueta, muito bem. A Miqueta, muito bem. A CIDADE NOVA 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 Já vou aí, já vou aí, já vou aí A gente então então deixava muito de falar com o Sui A falsa inveigiosa Mas agora, retomando a conversa A gente então queria mandar muitos beijinhos para a Raul Mar É para o Sr. Fernando que é muito nosso amigo São os neighbors, são os neighbors E para o Sr. Osvaldo A Sra. Natalinha faz umas queijadas Donas Amélias que consome, consome O Sr. Johnny Não vamos esquecer, muitos beijinhos, muitos beijinhos É verdade, o meu rico bom fala, o meu rico bom Mas, sabes, estou a dizer para o saco de estão que a minha mulher Isto foi sempre uma mulher de gostar de sacos seus Por isso e tudo mesmo Estou despachada, sabe Estou despachada Estou muito despachada Ele teve um raro ataque a semana passada E a Sra. Cartou aqui para os todos Ah, Sr. Luiz, a gente já havia gastado as veloinas Pois Não morra aqui, então Homem, eu estou ali Sempre tese, sempre tese Uma família de Tifetel que tinha a venda ali Ah, uma família muito conhecida aqui no Porto dos Deus Era ali naquela casa Homem, eu estou aqui, já não vinha há 15 anos A gente que temos aqui A consular Oh, quem é o machete São matos fan São matos fan São matos fan, não tá Mas, seja, é um pecado é que a gente somos maltratados Vocês sabem que há muita gente aqui Quando a gente manda um saco Uma sacadinho com moedas eles gostam muito da gente Quando a gente manda um barril eles gostam da gente Quando é para mamar eles gostam da gente E cão deles e cão deles Está má bastante cão deles E eles não fazem caso de ninguém Nem querem que a gente vê os todos Nem neto É, é uma pena Não é, sabem rá É, vocês não arranjaram um lugar nos palanques É, ah pá isto E então o senhor que teve um... Tão doente, tão doente Ah, é uma pena, é uma pena Mas eu vou ver se consigo lugar para ali Vou entrevistar ali a senhora A gente pode mandar uns beijinhos para a América Olhem, queria mandar muitos beijinhos para a minha rica sogra Que está em São José da Calfiobra E queres mandar para a minha família toda também Que está lá Que está no Brasil Que está no Canadá Que está no mundo inteiro Para os peruímos e para os amigos todos Para os parentes todos Olha, vamos falar que são luís I love you I love you Beijinhos, olha só Vai, vai, esse meu lujo obrigada Muito obrigada Obrigada Divirtam-se, obrigado pelo seu tempo Vamos aqui entrevistar estas pessoas no palanque Vamos para o palanque entrevistar estas pessoas Olha, vamos aqui começar por este menino Qual é o teu nome? Iago 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 Isto deve ficar tudo bom. Pfefenas, pfefenas, 200 e uma pfefenas. Se comprar duas pfefenas, ganha um ovo. Ou um ovo, pode comprar um ovo separado, 50 cêntimos. Batatinhas, 20 cêntimos. 100% ou sobre 50. Batatinhas, 20 cêntimos. 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 Eu sou mais fã, já ninguém pode comer hambúrguas, nem rato-dogos, e condinhos também, não nada. Era aí. A gente já não pode comer hambúrguas nem rato-dogos, ontem, é, e muitos condinhos, mas o homem tem diabetes, tem diabetes, sabe, na pós. Eu vi que muito amoroso. Mas quando eu cheguei aqui, é, homem, é mersoela, é linguiça, é profeanas, é mersoador, os diabetes passa logo, me porto-se todos. Os diabetes escondem e só voltam? Ah, só voltam quando está lá. Ah, mas a sua mulher também não lhe faz umas espinhas de couro? Às vezes falem umas espinhas, mas está muito calor lá fora, naquele ferro, não é que empiou, doutor. Então se cá, mal, vá para o hospital. Olha o Sr. Johnny que se cuide, como ela diz, cuide-se. Também tem que deixar de empinar um bocadinho. Ah, mas olha também, o Sr. Luís faz um nice trabalho com os imigrantes, estas pessoas estão aqui. Mas olha, não esquecendo o cameraman também, o número que está ali. É muito bom, António. Oh, o Nuno faz uma flameagem, oh, pretty good. Oh, pretty good. É um arranhado. Consola, consola. Obrigado, Sr. A gente consola se a ver a praça também. A gente consola se a ver a praça também. Obrigado, Sr. que eu vou lá muitas vezes entrevistar. É muito genial, mas a ver o nosso povo, a nossa família, os nossos amigos. Ah, é para consolar. É para consolar. Pronto, divirtam-se aqui na Vila de Porto Judeu. Que gostem muito e que voltem sempre. Voltem sempre. Haja-se que é quem trate com os imigrantes. Haja-se que é quem trate com os imigrantes. Obrigado, Sr. Obrigado, obrigado. Olhe, boa tarde este senhor. O senhor é residente cá na ilha ou é imigrante? Eu sou residente cá na ilha. Ah, aonde? Aqui no Porto Judeu? Não, não, biscoitos. Vem aqui dos biscoitos cá filmar este lindo bolo de leite. Exatamente. Tem muita fama. Exatamente. Faz muitas filmagens? Faço algumas. Sim, senhor. O seu canal é? É o Ilha 3. É o Ilha 3. Eu também sou. Afinal temos muitas imitações. Encontramos, encontramos. Finalmente tenho o gosto de conhecer o senhor Luís Souza. Sou eu. É o senhor. Em pessoa. Há haver muitas imitações. Muitas imitações. Mas esta é verdadeira. Esta é verdadeira. E viva o canal Ilha 3. Ok. Obrigado. A Maldavas. É. Olha boa tarde aqui este senhor. Como é que se chama? Ricardo. 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 É aqui do Porto Gedeu ou é? Senhor é aqui do Porto Gedeu. A sua família é mais conhecida como? É Nélia de Caboça. É Nélia de Caboça. É. Está aqui atrás. Está aqui atrás. Está aqui atrás. Está aqui. Cabais é o pai. É o pai. Mas é. Bom. E o senhor então é residente cá? Vive mesmo no Porto Gedeu? Não, 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 não. Vou vir. Mas eu ando para fora. Não. Vou ando para fora mas vou vir. Mas vai vir para o Porto Gedeu. Vai, vai. Para imigrantes que querem mandar beijinhos? Tem, tem. Para muitos, muitos primos, aos montes, tias, tias. Muito bem. Muito bem. Esta senhora, esta jovem aqui, quem é? É a minha rica mãe. É a sua rica mãe. Esta é aqui a senhora Nélia. Eu não sou de cá. Ela está-me a confundir. Ah, está-me a confundir. Dona Nélia. É lá no beijinhos. Beijinhos. Beijinhos para todas as pessoas. Que consoladem-se até aqui e que gostem sempre. Para cá. Agora sim. E aqui está outro senhor. Ah, aqui está outro senhor. Onde é que está que se vai a falar o TV, não é? Mas isto vai para o canal Ilha 3. Para o canal Ilha 3. Estamos em direto. Os senhores são residentes ou são turistas? Férias. Férias. E aonde é que estão no Canadá? Temos de morar aqui no Porto Gedeu para agora. É descendente de Porto Gedeu? Sim, aqui no Porto Gedeu e fui para o Canadá. A sua família diz o menor magrinho. Ah, aqui no Padrinho. Ah, aqui no Padrinho. Ah, aqui no Padrinho. Este senhor veio. Veio de visita também. Também veio de visita. Ele não fala. Ele não sabe falar português. Está há muito tempo para fora, já não fala português. Está aqui um negociozinho para ajudar a festa. O senhor paga a fita, ajuda a festa. A fita, a fita para ajudar a festa, senhor. A senhora tem alguém emigrado que queira mandar beijinhos? Não está, ninguém sou só. É eu aqui sou zumbia. Ah, mas não tem baterias, não tem baterias, não vem faltar as baterias. Tem sim, senhor. Tem. Tem. Mas diz para a minha filha que está e as minhas netas no Canadá. Ok? Muito bem. Obrigadíssimo, senhora. que goste muito e que volte sempre. Obrigada. 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 Já está. Já está. Já está. Sempre se vende uma coisinha. Já vende isto. Já viste? Já deu. Já deu para os cigarros só. Já está. Já está. Três. Três. Obrigado. 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 Obrigado.